Bom, a pedido de uma aluna, eu terminei de desenvolver esta planilha de dosagem. Então, ela está completamente automatizada para fazer dosagem tipo ABCP. Então, o que tem que fazer primeiro é trocar só os azuis, os celestes. Então, o primeiro que tem que fazer é, de aqui de cima para baixo, escolher o slump. O slump é a trabalhabilidade do concreto. É quanto que ele cai quando se coloca um slump test. Vamos ver o slump test. Seria para ver a trabalhabilidade. Ensaio de abatimento do concreto. A consistência do concreto está relacionada às características e proporções dos materiais empregados. Terminando o concreto auto-adensável, o ensaio consiga... Bom, então, primeiro é colocada assim, umas 3 camadas, é vibrado, 3 camadas, 25 golpes cada. E depois, vai ser tirado para ver quanto que é abate, quanto que é baixa. Então, isso seria para ver a trabalhabilidade. Que tal mole está o concreto? Então, ele tem que ser assim, aberto. Então, olhem que vai descendo, vai descendo, vai descendo. E aí, temos uma diferença de nível. Então, agora para mensurar, o que temos que fazer é girar. Coloca aqui. E isto de aqui, ele vai ser medido. Tem também o concreto auto-adensável. É um concreto que é colocado aí, um aditivo. Ele fica tão mole, tão mole, não precisa vibração. E quando faz este teste, ele espalha. De tal forma que tem que medir o diâmetro que espalha para saber se está certo. Então, esta altura, seria o abatimento, quanto que ele cai. Agora, para fundações, para sapatas e muros não armados, eu preciso um concreto denso. Um concreto com pouca trabalhabilidade. Ou seja, se baixar de 20 a 60, Significa que está certo para minhas fundações e muros não armados. Para fundações e muros armados, 30 a 70. Uma estrutura usual, elastro, de 50 a 70. Já do outro lado, se eu vou colocar numa bomba, e essa bomba vai jogar altura maior que 40 metros, o slump está entre 90 e 130. E o concreto bombeado a alturas de 40 metros, de 80 a 100. O concreto aparente é de 60 a 80. Bom, então, por exemplo, aqui em vermelho, eu falo um slump de 60, que seria um pouco baixo. Para piso estrutural, para uma laje, está muito bem. Porque a laje espalha muito. Mas, para um pilar, seria horrível, porque não conseguiria baixar até o fundo da cofragem, da forma. Então, dependendo da minha obra aqui, do tipo de uso que eu vou usar o cimento concreto, eu escolho o slump. E segundo método ABCP, eu teria baixo, media, alto, para ser bombeado, e muito alto. Então, aqui eu vou escolher um de alto. Eu vou jogar bombeado, concreto bombeado. Mas, isto afeta a resistência? Sim, afeta. Mas, como eu já impus esse valor, e eu vou impor uma resistência também, aí a planilha vai desenvolver uma dosagem para as características que estou colocando. Segundo tipo. Segundo, brita. Bom, aqui a planilha só envolve brita 0, brita 1, brita 2. Brita 0 é usado para pre-moldados, para tijolos. Brita 1, para pilar, viga e laje, o mais usado. Brita 2, fundações, pisos, lajes. É pelo diâmetro das britas. Então, como o mais usado seria pilar, viga e laje, eu estou jogando lá para uma pilar e viga. Então, bom, é, laje, é, laje. Até que laje poderia usar brita 2. Mas, tudo bem. Daria para usar ambas. Bom, então eu vou colocar, é, brita 1, que fique brita 1. Eu estou, então, concreto bombeado, brita 1. E aqui, a planilha brita 1 e concreto bombeado tem o valor de 205 litros por metro cúbico. Então, essa seria a quantidade de litros de água que eu precisaria por metro cúbico. E aqui a planilha, ela já procura, em função dessas duas características, ele já me dá o volume de água. Próximo ponto, a resistência. Eu vou querer um FCK 30. Bom, quando tem o FCK 30, aqui já notamos que tem um pequeno erro. FCK 30, eu fiz de propósito o erro. A verdade, a gente tem que procurar um FCK 39. Porque, se jogamos para o 30, vai dar 30, 29, 31, 32. Então, se eu jogar para 30, exatamente, eu não vou ter que 95% das... 95% dos cilindros é maior do que 30. Quando eu jogo 30, 95% tem que ser maior. 30, ou seja, tudo, praticamente. Se um não der certo, para a obra. Para a obra, se faz ensaios não destrutivos com esclerômetro. Se faz ensaios destrutivos também, com furadeira. Se faz um novo análise estrutural, com uma resistência mais baixa. Mas, para a obra, se não deu 30, para a obra. Por isso, os cilindros, eles são feitos 2, 4, para ter uma contraprova. Se um não der certo, o outro seria contraprova. Porque poderia ter acontecido algum acidente. Aí, se a contraprova não der certo, tem que ver o esclerômetro. O esclerômetro é um aparelho, tipo uma pistola de ar. Que bota uma bolinha e quando volta, ele dá o resultado. Já que estamos em videoaula. Aqui temos um ensaio do esclerômetro. Ele vai medir a resistência. Ele mede a resistência aproximada. Então, quando se usa a betoneira, se marca. Que partes você usou, sempre com giz você marca. Que betoneira você fez, que partes. Ah, isso por quê? Porque eu vou quebrar os cilindros, 4 semanas após. 4 semanas após, vou quebrar os cilindros. Então, eu já vou estar 2 andares para cima. Quando eu souber o resultado. Então, aqui, ele vai fazer um ensaio. Ele coloca muitos pontos. Porque, justo se ele der aí no estribo. Vai dar uma resistência muito maior. Ou seja, se der aí onde está o aço. Então, aí, ele começa a fazer essa análise. 40 minutos. 36. Então, o ensaio tem que ver com o ângulo. Se é para cima, se é para baixo, se é para direto. Muito tem que ver com o ângulo. Aqui, todos os valores ficaram bem aproximados. Aqui, tem um valor muito elevado, 42. Então, eu tiraria esse valor de 42. O resto, eu estaria dentro da faixa de 30 a 36. 29 a 36. Já esse 42, pode ter acontecido algum problema no esquelerômetro. Pode ter acontecido algum problema no ângulo. Na forma que ele segurou o negócio. Porque está bem fora da caixinha. O interdado, talvez, numa barra de aço lá dentro. Bom, então, é por isso que usamos esta fórmula aqui. Que seria a resistência, os 30, mais 1,65 vezes um desvio padrão. Que seria o valor de 4, 5, 5 ou 7. 4 é quando usamos materiais medidos em peso. Umidade dos agregados controlada frequentemente e por métodos precisos. Ou seja, betoneira. Usamos 4. Agora, controle razoável. Cimento em peso e agregados medidos em volume. É tipo uma obra normal que você joga em baldes. Esse seria o controle razoável. Umidade dos agregados controladas frequentemente por métodos precisos. Então, usamos normalmente 5,5. Controle regular. Cimento em peso, agregados em volume. Umidade do agregado miúdo é simplesmente estimada. Se colocarmos esse valor de 7. Nossa, aí tem que procurar um 43. É muito elevado usar esse valor de 7. Se usamos o valor de 4, até que fica bem. Em lugar de um 36, 30, procuramos um 36. Só que aqui tem que medir a umidade dos agregados. Então, se não for uma obra que você mede a umidade dos agregados, usa 5,5. Então, 1,65 mais, isso vai dar 39. Em lugar de um 30, eu preciso um 40. Então, esse 40 já é bem elevado. Mas, tem que usar, porque se errar um só cilindro, para a obra. É por isso que isso é bem importante. E eu fiquei tagarelando 5 minutos. Bom, aqui temos o tipo de cimento. Mas, aqui, a relação com a cimenta já me fala. Trocar cimento. Por quê? Aqui, se vemos o gráfico, o CP2 não consegue chegar até 40. O CP25, ele chega perto de 25. CP30, chega a 35. CP40, chega a 40. CP5, ali, também chega até 40. Então, este método de dosagem, só bate 40. Então, máximo, conseguimos fazer 30. Talvez, melhorar, pesquisando mais o método, poderíamos fazer mais do que 30. Mas, isto seria para a obra pequena, uma obra já maior. Já precisa um cálculo bem mais aprimorado. Usando o cimento exato que vamos usar, porque tem vários tipos de CP2, tem vários tipos de CP3. Isso, já a betoneira, já sabe as características de cada agregado, já sabe as características de cada cimento. Isto seria uma planilha termo-media. Mas, é a base. Então, estes valores, eles que seriam trocados numa betoneira, todos estes valores já seriam recalculados. Aqui, seria uma boa aproximação. Então, se eu quiser um C30, eu tenho que procurar um C39. Aqui, já me fala para trocar cimento. Então, o CP2, 32, não vai dar 39, nas características que eu tenho. Então, eu vou colocar a CP4. Em CP4, aí ele pega o 39, interpola aqui o valor da relação ao aguacimento. E ele me fornece a relação ao aguacimento de quantos litros por quilograma de cimento eu tenho que colocar. Aqui, já dou peso por cimento. E o último item a escolher seria a minha areia. A areia, temos um monte de, três tipos de areia. Temos areia fina, areia média e areia grossa. Só que, cada uma delas tem um módulo de finura. Quando se faz o cálculo da brita, temos o módulo de finura. E poderíamos ter três tipos de fina, três tipos de média e dois tipos de grossa. Esta é a mais comum. A média não é difícil usar. A fina, ela é usada para pinto, para reboco. Média, até que poderíamos usar. Até que dá para usar. Então, até que dá para usar. O mais comum seria usar areia grossa, módulo de finura 3.2. Isso seria o mais recomendado. Então, aqui esse AT é bem importante. Tem que fazer as coisas direitinho para que a obra saia direitinho. Esse AT eu não gosto muito. Por isso, eu coloquei difícil. Bom, então aqui, vamos manter a areia grossa, módulo de finura 3.2. E aqui, ele já fornece o volume solto de brita por metro cúbico. Bom, aqui temos as massas específicas unitárias. Massa específica e massa unitária. Do cimento, dos materiais. Aqui, vamos ter em litros, em quilogramas. O peso, 2.400 quilogramas de força. Mas, a norma fala que 2.500 seria para concreto armado. Ou seja, o aço iria a esses outros centros. Aqui temos o volume solto. 1.72 metros cúbicos. Daria 1 metro cúbico de concreto. Porque, você compra a brita e tem espaços dentro dele. Aqui temos o volume específico. Quando já esteja tudo certinho. Os espaços preenchidos. Este seria o resumo. 5 resou de unidade. Aqui, temos esses valores. 205 litros de água. 462 de areia. De cimento. 0.54 metros cúbicos de areia. Isto, para poder fazer os pedidos também. Mas, temos uma coje só por umidade. A areia, ela tem que estar molhada e bem lavada e saturada para podermos usar ela. Então, ela é sempre lavada, bem lavada. E ela sempre está meio úmida. Quando é usada, porque tem que ser lavada. Limpa de qualquer poeira, limpa de qualquer conteúdo orgânico. Então, normalmente é colocado 6% de peso. E, na brita, é colocado 1.5%. É estimado, né? Então, esses estimados, aqui faz uma regra de 3. Aí, corrige a quantidade de água. E aqui, temos o resumo. O resumo final. Resumo final. Bom, no resumo final. Aqui, temos o tipo de cimento. CP40, resistência CP30. Meu slab, areia grossa, tipo de brita. Por cada saco de cimento, usar 17.38 litros de água. Aqui, teríamos o traço. 160 litros de água, 462 de cimento. 0.58 areia, 0.60. E o traço em peso, seria 1 para 1.89 para 2.01. Mas, esse traço é em peso. Agora, o traço volumétrico, que é o que normalmente a gente faz. Então, teremos que procurar um traço volumétrico mais amigável. O que significa isso? 1, 1.75, 1.92, não é amigável. Porque eu jogo uma padriola de cimento. Como eu vou jogar 1.75 padriolas de areia? E 1.92, bom, isso seria 2. Então, tenho que procurar um traço volumétrico mais amigável. E, também, e tentar arredondar para baixo. Tentar arredondar para baixo a brita e areia. Bom, se eu arredondar para cima, enquanto mais cimento, mais cimento, mais duro. Então, eu tenho que tentar arredondar para baixo a brita e areia. Isso daria uma maior quantidade de cimento. Bom, vamos analisar este outro gráfico. Traço 2, 3.5, não dá muito certo. Traço 3, 5, 1. Traço 4, 7, 8. Traço 4, 7, 8. 4, 7, 8. Aqui, estaria arredondando-se para... Aqui, estaria colocando mais brita do que preciso. É, mas é 0, 4. Mas, estaria colocando um pouco mais de brita do que preciso. Um traço, mas é um bom candidato. 4, 7, 8. A ver, 5, 9, 10. Esse gostei mais. Por quê? Eu vou colocar mais cimento. Então, estou indo para o ponto de vista da segurança. Aqui, 6, 11 e 12. Aí, estaria tirando uma parcela de cimento. Uma parcela bem importante. Então, o melhor traço. 5, 9, 10. Eu estou jogando mais concreto. Sim, estou jogando. É, fica quase 1, 2, 2. O traço. É, aqui, bem perto de... Esse daqui. Tá. É... Se for para arredondar para cima. Assim, eu não sei quem que vai construir. Então, jogaria 1, 2, 2. E com esse traço, já consigo fazer. É, já assim, eu souber que a pessoa vai ser um pouco mais prolixa. Mais aprimorada nas medidas. Aí, eu jogo 5, 9, 10. Ainda assim, estaria bem. Aqui, tem outros traços. 7, 12, 13. Vamos analisar estas 12. Aqui, eu poderia... 0, 5 e 0, 0, 0, 5. Aqui, estou perdendo 0, 4. 8, 14. Não, esse não dá certo. Tem que arredondar. Ah, se tem que arredondar para baixo. Estou tentando arredondar para cima. Não, definitivamente, este. 5, 9 e 10. Tá. Então, mais cimento. Melhor meu traço. Então, esse seria o arredondamento. 5, 9 e 10. E, bom, alternativamente, seria 1, 2, 2. Muito mais fácil para pequenas obras. E obras que eu não sei quem que vai fazer. Bom, então, assim seria como usar a planilha de dosagem de concreto ABCP. Aí, nos créditos, fala. A planilha foi desenvolvida ao longo de anos. Porém, eu posso era raro em alguma coisa. Eu já desenvolvi, consertei, consertei. Mas, é um instrumento de apoio. Eu não me responsabilizo por nada. Mas, vai dar certo. Não se preocupe. Aí, com todo esse método, vai dar certo. Senão, os prédios estariam caindo hoje em dia. Ok. Bom, essa seria a aula de hoje. E, eu vou ajuntar aqui a planilha na descrição do vídeo. Totalmente de graça. É.